Que zoada é essa gente, parece que eu não come Tá muito zoada gente, releve Porque além desses barulhos aleatórios Aqui estamos no processo de reforma Graças a Deus estamos em reforma Então se houver algum barulho assim Ou está lá de alguma coisa, releve Oi amor, tudo certo? Vou ter com mais um novo vídeo pra vocês Com mais um top de Botox Capilar aqui neste canal Já faz um tempo que vocês me pedem no DNA Traz vídeo de Botox atualizado Qual o melhor Botox, traz um top pra gente E eu trouxe pra vocês hoje um top 3 De Botox capilares sem formol Certo? Um update, um vídeo atualizado Gente, só reforçando Os produtos que não entraram nesse top aqui de hoje Não quer dizer que eu não goste mais Não quer dizer que não são produtos bons Continuam sendo produtos bons, certo? Porém eu trouxe pra vocês produtos que estão aqui Na minha realidade atual, certo? São os produtos que eu tenho utilizado São os produtos que as clientes me pedem Deem, eu quero tal Botox Olha, eu tenho isso, não, mas eu quero esse Então eu trouxe pra vocês os mais pedidos do momento Os que eu estou utilizando mais aqui no salão Beleza, só pra deixar claro pra vocês Pra vocês me perguntarem Dele, mas tá o produto porque não entrou no presta Gente, calma, calma os vossos corações Que se não entrou agora Pode ser que eles voltem no próximo top Se eu voltar aqui pra minha rotina Vai depender Ai, bati meu braço aqui na cadeira No fel Vai depender da minha demanda aqui no salão Certo? Vai depender da minha rotina Antes de tudo, chegou aqui no canal agora Cara, aqueles paraquedas fazem o quê? Já se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico É sempre vídeo do abalo Quer ficar mais pertinho de mim Me segue no Instagram Arroba Denison Diamond Já chega sentando o dedo no like do amor Pra fortalecer a nossa amizade Comenta aqui embaixo Compartilha a sua interação É super e super mega importante Pra que o YouTube entenda Subentenda que esse conteúdo te interessa Beleza? Então, meus amores Eu separei pra vocês Três botoxes, certo? Sem formol Que são produtos que eu gosto bastante Que eu tenho utilizado muito Como eu falei anteriormente Eu separei pra vocês por ordem A ordem é assim Do que alisa menos Até o que alisa mais Beleza? Todos são sem formol Todos têm uma proposta bacana De redução de volume e alisamento Lembrando que Botox não é progressiva, certo? É óbvio que tem produtos Tem botox que tem uma função Uma função não Tem uma força de alisamento Tão quanto progressiva Mas botox é uma coisa Progressiva é outra Beleza? Pra vocês que querem vídeo de progressiva Atualizado Calma Eu vou trazer também As suas palavras Todos os botoxes Que eu vou mostrar pra vocês Aqui no canal hoje Eles têm um poder bacana Certo? Eu também levei isso muito em conta Eles são liberados Pra louvor Todos eles E eles têm uma Além do poder de alisamento Além da força de alisamento Certo? Eles têm Uma composição bacana De tratamento Não que seja um tratamento Certo? Não que seja de botox Obrigada Não que seja de botox Eles são Tratamento capilar São químicas De redução de volume Que de plus Te dou um tratamento capilar Bebe aguinha Eu particularmente Eu acho super importante Quando você faz uso De uma química Certo? Eita, tá achando Aqui a garrafa Quando você faz uso De uma química Que alia tratamento Certo? Isso é muito bacana Isso é muito importante Vamos deixar de blá 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 E vamos falar dos botoxes Em terceiro lugar Ficou o Botox Pro Repair Da Let Me Be Essa versão aqui É a versão de 1kg Produto liberado Para Low Pool Todos esses produtos Eles atuam em base ácida Não possui formol Esse produto aqui Ele tem um cheirinho Muito gostoso Então você cheira assim Ele nem parece química De tão cheiroso que ele é Você cheira assim Olha Cheira profundamente Parece uma máscara De tão, sabe Tão gostoso O cheiro O cheiro frutado É uma delícia O cheiro desse produto Ele tem uma composição Bem rica Uma composição bem bacana O Botox Pro Repair O Tramask Da Let Me Be Ele tem como proposta Além de Reduzir o volume E realizar alisamento Dependendo da estrutura Do cabelo Ele também restaura Os fios Extremamente danificados Na sua composição Encontramos óleo de coco Colágeno hidrolisado E queratina hidrolisada O tempo de ação Desse produto Varia de 20 a 40 minutos Se o cabelo For um cabelo Mais fácil Mais fininho Você deixa 20 minutos Caso seja um cabelo Mais resistente Você deixa o tempo de ação De 40 minutos Após a aplicação Do produto Retira 100% Faz uma escova Em uma prancha Pronto O cabelo está finalizado Caso você queira Molhar Fazer um tratamento Fica ao seu critério Mas esse produto Dispensa esse passo Uma vez que a própria Composição deles É uma composição bem bacana De ativos Para tratar os fios Em relação a força De alisamento E durabilidade Assim com as minhas Experiências Com as clientes Que eu aplico A esse produto São clientes Que tem um cabelo Mais fininho Um cabelo Mais fácil De reduzir volume Então nesses cabelos Esse produto Dura mais Em cabelos Mais resistentes Eu noto Que a durabilidade Desse produto Ela é menor Por isso que ele ficou Em terceiro lugar Não que seja um produto Ruim É um produto Muito bacana mesmo Se fosse ruim Nem estava aqui Está aqui Porque é bom Em segundo lugar Ficou o Chinetox Bamboo Da Chinely É um produto Bem bacana Também liberado Para a técnica Loupo Essa versão aqui É a versão de quilão É um produto Livre de formol Olha Eu vou aqui Abrir e cheirar Cheirar profundamente Ele tem um cheirinho Que não é tão Assim Que não é tão gourmand Certo Feito esse aqui Esse aqui dá vontade De você comer Gente Tão docinho Esse aqui você já sente Um cheirinho doce Também Mas é um cheirinho Mais suave Sabe? Mais controlado O cheirinho doce Desse produto Como ativos de alisamento Possui o colágeno hidrolisado A queratina hidrolisada E também a manteiga de karité Além de ser um produto Rico em vitaminas A aplicação desse produto Também é super Hiper mega simples Com o cabelo limpo Seco Você aplica ele Desde o tempo de ação De 10 a 15 minutos O tempo de ação Desse aqui É bem mais reduzido E isso é muito bacana Principalmente Para quem está em salão Para quem tem uma rotina De salão intensa Certo? Você deixar Duas horas Um produto no cabelo É complicado E esse aqui Olha 10 a 15 minutos Agiu Você reencha a água Retira o produto Escove prancha Reduz muito o volume do cabelo Esse produto Em sua composição Além do ácido lástico Que é o ativo alisador Também encontramos Quinoa hidrolisada Queratina hidrolisada Colágeno hidrolisado Manteiga de murumuru O óleo de argão E também encontramos O azeite de oliva Ou seja Ele já possui uma composição Bem mais rica Em relação ao anterior Esse aqui Doa um plus De tratamento altíssimo Certo? Muito, muito bacana Além de que o efeito De alisamento dele É maior E a durabilidade dele Em cabelos resistentes Também é bem maior Por último Não menos importante Em primeiro lugar A gente não adianta Esse botox É o queridinho Quando as clientes Vêm pra cá Deni quero ele Deni quero fazer ele É ele É ele É ele Quem utilizou Encarna nele Ele não quer utilizar Outro Porque o efeito É um efeito Muito bacana O efeito É um efeito Muito bacana O efeito De alisamento Certo? E a durabilidade Desse produto Assim Desde a época Que eu utilizei Esse produto Inclusive No meu cabelo Foi um dos botox Que mais alisou E que mais durou O efeito No meu cabelo Que isso é um ponto positivo E eu tô falando De quem? Do botox De quiabo Da Natura Em Cosmetics Temos essa versão Aqui de um quilo E temos a versão Também, olha De 500 gramas Tá? Então temos duas versões Se você não quiser Investir no potão Se quiser primeiro testar Não, você não quer o potão O potão é muito produto Então você tem a opção De pegar essa versão aqui Certo? Pega essa Teste Caso você queira Você investe no quilão Beleza? O botox De quiabo Da Natura Ele tem essa consistência Também muito boa Tá? Olha Ele não cai Do pote Tem um cheirinho Perfumado Docinho Muito gostoso Sofisticado Eu acho muito gostoso O cheirinho desse produto Zero por cento formol Livre total de formol Não causa nenhum tipo De irritabilidade Nos olhos de garganta Zero Tanto é que você cheia Profundamente E não causa nenhum incômodo O botox De quiabo Do Natura E em Cosmetics Certo? Ele é um composto Termoativado Possui seis ingredientes Ricos em vitaminas E proteínas Que proporcionam Brilho maciez Hidratação E redução De volume Liso contínuo Na composição desse produto Encontramos o óleo de argã A manteiga de karité O óleo de coco Panthenol Colágeno hidrolisado Queratina hidrolisada Quinoa hidrolisada Ácido lástico Extrato de quiabo O azeite de oliva Em relação a aplicação É super e mega simples Com o cabelo limpo Seco Você vai aplicar Todo o produto O tempo de ação varia De 10 a 20 minutos Também é um produto Que tem um tempo de ação menor E isso é muito positivo Isso é muito bacana Passado o tempo de pausa Você retira o produto Escove e prancha O cabelo tá finalizado Não precisa Esse aqui com certeza Eu não sinto essa necessidade De você enxaguar o produto Fazer um tratamento Porque esse produto Ele tem uma composição muito boa Às vezes aqui no salão Quando eu venho fazer alguma resenha Eu até faço isso Que é pra mostrar pra vocês O efeito do cabelo molhado Após o alisamento Ele é um dos que mais alisa E que mais dura Certo? Principalmente em cabelos resistentes Cabelos mais difíceis de alisar É um produto que reduz volume E alisa bem Recapitulando Terceiro lugar Botox Let Me Be Segundo lugar Chinetox Da Chinelis De bambu E primeiro lugar Botox De quiabo Do Natura E em Cosmetics Beleza? Então, amores É isso Eu vou ficando por aqui Qualquer dúvida Em relação aos produtos Comenta aí aqui embaixo Se vocês já testaram Esse de botox Se vocês já testaram Comenta aqui abaixo Qual foi a sua relação com ele Se vocês gostaram ou não Pra você que sempre me pergunta Daniel, eu quero um botox Que alisa em meu cabelo Gente, tá aqui esse vídeo pra você Quando me perguntarem no Instagram Daniel, eu preciso de um botox Que alisa em meu cabelo Eu já vou mandar o link Desse vídeo prontinho Porque diariamente Eu recebo muitos pedidos No Instagram No direct Daniel, eu quero dicas de botox Que alisa em meu cabelo Daniel, eu quero dicas de botox Se ele tem um cabelo fino Eu tenho um cabelo médio Eu preciso de um botox Sem formol Então, esse vídeo é pra você Beleza? Então, amores Eu vou ficando por aqui Eu espero que esse vídeo Não tenha ficado muito cheio De intervenções Beijo enorme no coração de todos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau